De volta com Opinião, hoje recebendo o Vanderlei Curuzu, que é um dos líderes do movimento Ocupação Chico Rei, aqui de Ouro Preto. Agora nós vamos para as perguntas dos telespectadores. Você é de casa que participou, muito obrigado pela sua participação. Agora é a hora do Curuzu responder aqui as suas dúvidas. Curuzu, começamos com a Joelma Linhares, lá do bairro Cabeças, vizinha ali à Ocupação. Então, Curuzu, a audiência que acontecerá amanhã, nesta quarta-feira, está aberta a população? Será discutido? Você já falou que será discutido. Então, essa audiência é aberta? Qual o horário que essa audiência vai ocorrer? Sim, será amanhã, por requerimento do vereador Geraldo Mendes, aprovado por todos os demais vereadores. Será amanhã às 18h30, na Câmara Municipal, aberta a todos que quiserem participar, quem é a favor, quem é contra. A importância desse momento é sublime, exatamente, porque ali pode se estabelecer o contraditório. Quem são contra pode se manifestar, quem é contra, quem é a favor. Então, Joelma, ajuda a gente a divulgar, informar para as pessoas que tiveram interesse em participar conosco. A Maria Aparecida Soares, do Buraco Quente, lá próximo também. Qualquer pessoa tem direito à construção do terreno? Não, a gente confia na boa fé das pessoas e é muito explícito ao dizer que é para quem realmente precisa. Para quem realmente precisa. Embora seja difícil avaliar isso, porque uma pessoa, como nós estávamos falando aqui, que tem uma renda, vamos dizer que ela tem uma renda de R$ 3 mil ou R$ 4 mil mensais à família. Para ela comprar um lote de R$ 150 mil, quanto tempo ela vai ter que economizar? Então, aqui em Ouro Preto, eu repito, o problema de moradia não é só para a família de baixa renda, não. Considerados mais pobres. É também para essas pessoas que, às vezes, tem uma renda que a gente imagina que a pessoa tem um carro, às vezes. Aí, tem um carro, mas um carro custa R$ 20 mil, R$ 15 mil, um carro de segunda mão. Um lote custaria R$ 150 mil. Mas a gente é muito taxativo, muito explícito nisso. Aqui é para quem não tem casa, quem não tem lote ou tem área de risco. Tem um tipo de avaliação socioeconômica? A gente tem um assistente social que nos ajuda, Denise Alves, filho do ex-vereador João Camberba, que nos ajuda. A prefeitura, nessa reunião que tivemos com o prefeito e com o procurador do município, se comprometeu a ir lá cadastrar as famílias. Não temos nada escondido. Nós temos um grupo de WhatsApp que tem gente que é favor, que tem gente que é contra. Tem secretários que fazem parte. Há secretários que fazem parte do nosso grupo de WhatsApp. Então, a gente pede às pessoas, inclusive, que compareçam lá para visitar. Falam que tem muita gente de fora, que tem gente que não precisa e tal. Então, a gente pede, faz um pedido à população de do Preto. Que nos ajude a identificar essas pessoas. Porque nós não sabemos da existência das pessoas lá. O Geraldo Passos, do São Cristóvão, pergunta se a prefeitura tem o direito de despejar as pessoas da ocupação e se tem algum lugar para essas pessoas irem, caso elas sejam retiradas do local. Pois é, vai estar se escondendo um problema. Nós precisamos de mostrar esse problema. Se tirar de lá, vai esconder o problema. E só vamos lembrar dele na hora que desabar montanhas e causar tragédias e tal, é que a gente fica todo mundo aflito. Mas é preciso agir preventivamente. O Tiago Rocha, do Taquarau, pergunta por que a prefeitura tem interesse nas terras? Não sei, porque essas terras ficaram abandonadas há tanto tempo. Não sei exatamente qual é o interesse das terras. Inclusive, o governo do Estado quis, desde o começo das nossas conversas, que a gente participa da mesa de diálogo, o governo do Estado criou um órgão colegiado para dialogar sobre os conflitos de terra no Estado. E o governo do Estado, desde o início, manifestou a intenção de doar essas terras definitivamente. Elas estão cedidas à prefeitura. Isso talvez eu não tenha falado. Elas são do Estado e estão cedidas à prefeitura desde 1999. E o Estado, agora, com a ocupação de Chico Rei, quer passar essas terras para a prefeitura. A prefeitura ainda não se manifestou para receber essas terras. A gente espera amanhã ter essa boa notícia lá na audiência pública, com a prefeitura aceitando receber essas terras. Se assim ela fizer, fica tudo mais fácil de se resolver. E aí já seria destinada para assentamento? Pois é, aí a prefeitura dará uma coisa que a gente fala, por exemplo, servidores da prefeitura. Poderia ter um programa da prefeitura para moradir para os seus servidores, que descontam no pagamento. São muitos servidores que não têm uma casa própria. Então, é tanta terra que dá para fazer tanta coisa. Inclusive, está rico morar. Para se vender, fazer loteamento no preço de valor de mercado. Um telespectador que não quis se identificar pergunta, já que as terras não são da prefeitura, de direito, por que eles retiraram a luz dos moradores? Olha, é uma operação lá meio confusa. A polícia militar, ela tem ameaçado muita gente lá. Fala que as pessoas não construírem, que vão sair. E a polícia militar que já funcionou, o quartel que já funcionou, é uma coisa até desagradável de a gente falar. Vou conter as palavras. O quartel de polícia já funcionou lá. A polícia militar pressionou para vir para o centro da cidade, porque lá ficava fora de mão. Agora que os pobres chegaram, o quartel quer voltar para lá. E não só os prédios, que é também o terreno, exatamente o terreno que a gente está. Pediram 30 mil metros quadrados, que são os três hectares que a gente está. Então, a polícia militar, a gente espera contar com um pouco mais de sensibilidade do comando da polícia. Que, inclusive, lá pode ter moradia para a polícia militar também. Mas não há acordo com a gente. Por que tem que tirar essas pessoas que estão nessa luta lá? Estão prestando um serviço ao do Preto ao descobrir essas terras, ao chamar a atenção para esse problema. O Antônio Augusto Lima, também do Buraco Quente, pergunta Quem mora na ocupação e comprou lote de outra pessoa, tem algum direito quando apresenta o recibo de compra e venda? Não, não é permitida comercialização de lotes. Isso é outra coisa, quem frequenta nossas reuniões sabe. Nós somos muito rigorosos nisso, não é possível comercialização de lote. E se souber de alguém, como é que chama? É o Antônio Augusto Lima. Antônio Augusto, se você souber de alguém, traga essa informação para a coordenação da ocupação para ser tomada as providências. Isso não é permitido. Uma última participação da Thais Silva, do Pocinho. Ela está parabenizando o movimento. Ela fala que tem uma tia que mora na ocupação. Acha um absurdo o posicionamento da prefeitura. Ela mora lá porque não tem outro lugar. Lute pelo nosso povo, Curuzú. Estamos com você. É a Thais Silva, do Pocinho. Obrigado, Thais. Manifestações como essas que você fez nos dão força, porque a luta é muito dura. A gente convive lá com ameaça de morte, com coisas que eu ainda não vou dizer por enquanto. Está em investigação. Então, eu quero agradecer as suas palavras de incentivo e a toda a população. Agradecer também aos companheiros da coordenação do movimento, que junto comigo, você me coloca na condição de líder e tal. A gente tem uma coordenação que ninguém é mais do que ninguém e ninguém é mais importante que ninguém, bem como não são mais importantes do que os que moram lá. Se não houvesse aquelas pessoas que moram lá, naquela situação precária, não haveria ocupação. Então, às vezes, tem uma pessoa, um professor, um professor da universidade, um advogado, um médico que participa com a gente. Ele tem a mesma importância daquele ocupante que está lá, vivendo o dia a dia, naquela dificuldade toda lá. Curuzú, a gente acompanha a comunidade, os dois lados, o lado de vocês que estão lá e o lado da comunidade. E os questionamentos que chegaram para a gente a respeito de, após a ocupação, ir lá para as cabeças, lá para a antiga Fé Bem, teve um aumento de criminalidade no local, vandalismo, os consumos de drogas, associando isso à ocupação. Vocês identificaram algum movimento desse dentro do grupo de vocês, movimento que fugia-se do propósito da moradia e partia mais para o lado da violência, da criminalidade? Olha, nós temos problemas, como tem em todos os bairros da cidade. É uma comunidade, são pessoas, são passíveis de erros, mas até agora não se provou, sabe, que é um morador da ocupação. Falavam que depedavam os prédios, entravam no prédio, lá vigia. Durante o dia tem funcionários trabalhando, as coisas que funcionam e que não se impediram de funcionar. O Complexo da Juventude, a Rede Cidadã, a Secretaria de Assistência Social, um prédio da FAOP, o CAPESI, funciona durante o dia e durante a noite tem vigia. Então a gente fica assim na dúvida, se sabendo, sem saber se inclusive não pode ter armação no meio disso. Agora, a gente conversa isso muito também dentro de nós lá. Há problemas de alcoolismo, como há em qualquer, mais do que qualquer bairro, quase em toda a família hoje em dia você tem um problema. Só que quando são os pobres, incomoda mais. O filho do rico pode cheirar, pode usar pedra, pode embriagar, pode fazer tudo que não dá o escândalo que um, quando é um pobre que faz. Então isso é uma tentativa de criminalização do movimento. E a gente sempre quis dialogar com a comunidade vizinha. Por diversas vezes, algumas vezes eu conversei com o presidente da associação lá, conversei também com os moradores, a gente tinha a intenção de se reunir, de conversar. Às vezes as pessoas exageram até por uma falta de acolhida, estão ali embaixo, abandonados, sem luz, sem esgoto, sem água. Sendo visto e tratado de uma forma discriminatória. Há muito preconceito nos moradores? Muito, infelizmente. A gente tem um grande apoio da comunidade ou do preto. Se a gente não tivesse, a gente não estaria lá até hoje. É o preconceito que eu digo no sentido de condenação a essas pessoas. Existe, existe. Os termos são os clássicos, são banderneiros, são bandido que está lá, etc. Convida essas pessoas a irem lá ver, olhar nos olhos de cada uma daquelas pessoas lá e dizer se é um bandido ou uma bandida. A dona Aparecida, o seu Francisco, o seu Antônio, a Maria, a turma que está lá, a Raquel. Se tem pessoa que já teve problema com a justiça, gente, nós não vamos perdoar, não? Se a pessoa, exemplo, já teve uma passagem de prisão, ela está condenada para o resto da vida? É esse o cristianismo que as pessoas que frequentam a igreja pregam? Não foi isso que o Cristo pregou. Então a gente vive, não é fácil, é dura a situação, mas nós confiamos que nós vamos vencer. E outra coisa que você falava também é dessas pessoas que não são no movimento, mas estarem olhando ali dentro apenas para tirar vantagem, seja através, como foi respondido aqui, adquirir um terreno para repassar ou de pregar alguma ideologia contrária. Vocês têm o controle dessas pessoas que não integram-se a esses movimentos? Como é que vocês fazem essa reunião, esse controle dessas pessoas? Nós nos reunimos toda sexta-feira, então era uma reunião por semana. Hoje nós nos reunimos quinzenalmente, nas primeiras e terceiras, quartas-feiras do mês, às 19 horas, ou na Câmara, é tão público o nosso movimento, que a gente se reúne na Câmara, ou lá na própria ocupação, e participa quem quiser, a gente divulga na imprensa. Não é só para os moradores, é para a comunidade também. Quem quiser participar com a gente. A Universidade Federal, não poderia deixar dizer aqui, tem sido importante para a gente, professores desenvolvem, tem seis projetos de extensão universitária sendo desenvolvida lá, há um médico que atende lá na ocupação, sabe? Então, assim, nós procuramos fazer o melhor possível. Falhamos, sim, claro, somos humanos, né? E pessoas vivendo naquela situação, sendo muitas vezes tratada com tanta discriminação, você imagina o que não deve passar na cabeça daquelas pessoas, né? Mas nós procuramos fazer da melhor forma possível. Planejadas, são ruas largas, dez metros cada rua de largura, respeitando, conforme eu disse, a distância do córrego, o meio ambiente, né? E só não fazemos o melhor porque não temos condições. As pessoas não têm condição nem para pagar aluguel, né? Para poder arcar com as despesas básicas do dia a dia, né? Então, como é que nós vamos fazer lá uma estação de tratamento de esgoto, por exemplo? É uma coisa que nós precisamos, poderíamos fazer. Pode ser um modelo lá. Então, a gente espera muito nessa reunião de amanhã que haja um bom entendimento. O promotor também foi convidado. para participar com a gente, né? A gente espera que ele participe. Se não puder participar aqui um representante, né? Participe. Porque nós queremos participar de um acordo. Participar de um acordo. Não queremos impor nada. Inclusive, lá não se está se pedindo um lote de graça, não. Se tiver que pagar, as pessoas estão dispostas a pagar que seja um valor que caiba no orçamento daquelas pessoas. Então, é isso. A ocupação Chico Rei espera estar dando uma contribuição para o Ouro Preto. Mas, repito, mais do que a luta daquelas famílias por um pedaço de 150 metros quadrados, mais do que isso, nós desejamos estar colocando, né? Colocar em evidência um assunto que não pode mais ser negligenciado. Que é essa questão da moradia, da ocupação das encostas, né? Das áreas de risco, né? Aqui no Ouro Preto. Então, é isso. Nós temos um lema que é... Nós temos um lema que é preservar o patrimônio histórico melhorando a vida das pessoas. Então, é possível fazer as duas coisas. Para preservar o patrimônio histórico, não tem só que proibir, né? Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Não, a alternativa pode também fazer o quê? Pode construir nas terras da FEBEM, não há menor impacto visual sobre o centro histórico. Tem gente que fala, umas pessoas, não vou citar nome, ah, vocês estão favelizando Ouro Preto. Lá, inclusive, não causa impacto visual sobre o centro histórico. Você pode, não é o caso, né? Mas você poderia, quem conhece lá a região da FEBEM, você poderia construir lá prédio de 10 andares sem ser avistado, sem ser visto, porque fica num lugar mais fundo. Abaixo do nível do asfalto. Curuzu, para encerrar, deixa o seu contato aí, o contato do movimento, quem quiser mais informações, quem quiser estar sabendo das suas realizações, deixa para o pessoal aí de casa. Sim. Vou dar o meu WhatsApp, posso dar o meu WhatsApp? Vou dar o meu WhatsApp pessoal. Vocês têm uma página no Facebook também? Têm uma página no Facebook, sim. Têm o meu WhatsApp, que é 98581-6599. 98581-6599. E tem uma página no Facebook, chama Ocupação Chico Rei. Pode entrar em contato com a gente lá. A gente não tem pessoas por conta disso, né? Então, se a gente demorar a responder, compreenda que é por carência mesmo de pessoas para fazer esse tipo de trabalho, a gente tem que bater o escanteio e correr e cabecear. E a audiência pública nesta quarta, 18h30, na Câmara de Ouro Preto. Muito importante. Amanhã, quem puder achar que tem alguma coisa a contribuir, fazer críticas a nós também, né? Nós precisamos corrigir, aprender com os nossos erros. Então, amanhã, às 18h30, às 6h30 da tarde, na Câmara Municipal, estaremos lá trocando mais uma ideia sobre este assunto. Vanderlei Curuzu, muito obrigado pela sua participação. O espaço é aberto para você voltar quando quiser. Alan, nós é que te agradecemos, né? Em nome da Ocupação Chico Rei, das famílias que estão lá lutando por um pedaço de terra. Agradecemos a TV Top, nossa querida TV Top Cultura, né? E estamos sempre à disposição também, quando quiserem. Vocês já fizeram várias matérias lá, não quiserem voltar, conhecer melhor as famílias, né? Então, eu é que agradeço. Tá certo, Curuzu, muito obrigado. Obrigado a você de casa também pela companhia. A gente volta na próxima semana. Até lá!